Fala galerinha do canal do Raposo, bem-vindo aqui a galera, o pessoal todo presente, bonito e gostoso Então eu estou trazendo aqui mais um aparelho que não tem no meu canal, então tenho que registrar Esse aqui é o Xiaomi Redmi Note 5, tutorial de hard reset, desbloquear, formatar, remover senha do pinho de desenho Remover bugs do sistema, então o primeiro passo para a gente fazer a formatação deste aparelho A gente teremos que desligar, então eu vou pressionar aqui o botão power e vou desligar o aparelho primeiro pessoal Então é o Xiaomi Redmi Note 5, aguardem ele desligar por completo, bonito e gostoso E a partir de agora a gente vai deixar pressionado o botão power e o botão de volume para cima, volume mais Power e volume para cima, deixei pressionado, aguarda, aguarda pessoal, deixa pressionado Tremeu, apareceu MI, 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 pode saltar, pode saltar, aguardem, ele aparecer na tela de menu, de recovery Chegou nessa parte aqui, a gente vai com volume para baixo pessoal, aqui ó, volume para baixo Até a opção WIP data e confirma com power, com botão de ligar e de desligar, confirmou E agora pessoal, a gente vai na segunda opção novamente embaixo, com volume para baixo, ó Tocou, ó, backdoor, my menu, papapá, toca para confirmar E aqui pessoal, a gente vai novamente na opção WIP data, ó Aqui, com volume para baixo, WIP data, confirma com botão power Confirma, 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 e agora tá fazendo as maracutanguinhas, entendeu pessoal? Vai naquela opção, é, que eu acabei apertando o botão novamente, confirma e a gente vai dar, tocar no botão power de novo aqui, de novo ó, confirma com botão power E aqui, agora vamos na opção REBOLT, que é REBOLT SYSTEM NOW, reiniciar E agora REBOLT SYSTEM, papapá, confirma novamente Pronto, a formatação do aparelho já está em andamento Dentro de alguns minutinhos, o aparelho vai voltar formatado, sem bugs E provavelmente vai parar na conta da Google Mas eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, bonito e gostoso Para você remover essa conta desse aparelho, muito simples e muito básico Então, o vídeo fica por aqui ó, se gostou já deixa o like E até o próximo vídeo, que tamo junto e é isso nosso Tchau pessoal, até o próximo vídeo